Olá, esse é o Boletim UFPR, que traz para você o que é destaque na universidade. Depois de um intervalo nas atualizações, o nosso boletim está de volta em 2022 para trazer as informações mais importantes nesse Volta às Aulas. E não tem novidade melhor para começar este boletim do que a tão esperada Volta às Aulas presenciais. O retorno foi mantido após a análise da Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Novo Coronavírus na UFPR, que constatou uma melhora significativa no quadro da pandemia de covid-19 na região. Mas atenção! Só poderão assistir às aulas presenciais os alunos que comprovem o esquema de uma vacinal completo contra a covid-19. Se você ainda não apresentou o seu comprovante, é só acessar o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, o SIGA, e fazer o envio do comprovante. O documento será avaliado por professores e coordenadores dos cursos, bem como os integrantes da Comissão de Verificação. E com a Volta às Aulas, também tem a Volta dos Restaurantes Universitários. Depois de quase dois anos fechados, os RUs foram reabertos ao público universitário no último dia 31. Os preços ainda são os mesmos, 50 centavos para o café da manhã e 1 real e 30 centavos para o almoço e jantar. Além dos tradicionais bandejões, agora também são oferecidas marmitas para quem deseja fazer sua refeição em outro lugar. Nesse dia 14, todas as unidades de Curitiba voltam a funcionar, inclusive as unidades do Jardim Botânico e do Agrárias. Mas atenção novamente, para utilizar os serviços dos restaurantes universitários, também é preciso apresentar comprovante vacinal contra a Covid-19 ou um teste negativo feito nas últimas 72 horas. É também obrigatório o uso de máscara, higienização das mãos e respeito ao distanciamento. E a gente já falou algumas vezes por aqui sobre os protocolos de biossegurança que a UFPR está adotando, mas é sempre bom reforçar. Com o retorno presencial dos alunos, é importante ficar atento à possível transmissão do vírus. E pensando nisso, o aplicativo Check UFPR, desenvolvido por uma equipe de alunos e professores da UFPR, vem para reforçar o nosso comprometimento com a saúde de todos. O sistema funciona a partir do escaneamento de QR Codes instalados na frente das salas de aulas, bibliotecas, laboratórios e até dos restaurantes universitários. Uma vez escaneados, o aluno registra sua presença nesta sala e, caso entre em contato com alguém infectado, em um desses ambientes, o seu rastreamento será feito com mais agilidade. Automaticamente, o sistema também informará o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão e Saúde da UFPR, que acompanha os casos dentro da Universidade, além de orientar e encaminhar casos suspeitos para a realização de testes. O uso do aplicativo não é obrigatório, mas a colaboração dos alunos nesse momento é de extrema importância para todos. Para saber mais sobre o funcionamento do Check, nós montamos um vídeo mostrando o funcionamento deste e de outros protocolos de segurança adotados pela UFPR. E para não perder o costume, temos uma dica cultural bem bacana para vocês assistirem durante a semana. Dessa vez, que tal um pouco de dança? No final do ano passado, a Tessera, a Companhia de Dança da UFPR, desenvolveu um espetáculo chamado Sete Palmos e a apresentação está disponível em nosso canal do YouTube. A obra, dirigida e coreografada por Ellen Aguiar, proporciona leituras diversas sobre vidas em conexão com a Terra e a natureza. E para aqueles que se interessarem e querem fazer parte da Tessera, a Companhia de Dança está com audições abertas para novos integrantes. Se você já completou 18 anos e tem experiência com qualquer estilo de dança, você tem até o dia 7 de março para se inscrever. Para mais detalhes da inscrição, acesse o link disponibilizado aqui na descrição. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Uma boa semana e um ótimo retorno a todos!